Os melhores momentos de Mazzaropi Vai me desculpar, mas afinar quem é você, hein? Sou o que é o anjo da guarda. Você é anjo ou é anjo? Anjo não tem certo. Ué, como é que tá cheio de anjinho lá no céu? Nós tamo harto, hein? Se escorregar e cair lá embaixo, nós morre. Tá muito longe ainda? Não. Mas devia ter vindo de bicicleta. Não dá nem pra ver quem tá lá embaixo, ó. Chegamos. Puxa, até que enfim, hein? Lá na terra tem gente que quer vir pro céu. Se soubesse como é longe. Como é que a gente toma banho aqui? Aqui ninguém toma banho. Como é que não toma banho? Não toma banho? Não. É por isso que tá esse fedor de CC danado aqui. Pelo visto você não tem conhecimento do teu estado. Você tá morto. Quem é que tá morto, velho? Eu tô, tô bem de saúde, tô me sentindo bem. Você tá ficando é xarope da cabeça. Ô, Tarzão! Ó, o senhor é Tarzão mesmo? Sou. E o que que tá fazendo aqui? Tive uma passagem pela terra para divertir e dar alegria aos que precisavam. Ah, mas eu vi você no cinema outro dia? Aquele que você viu era outro. Eu desencarnei há muito tempo. Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra, da Jane e do cipó e você, foi verdade? Leventaram o teu cipó. Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra. É isso aí. A vaca foi pro velho, né? 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 A vaca foi pro velhos do velho, né? Ah, eu sou patronalista, eu fiz a minha espécie só. Pela média para a casa, cara? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não precisa vir mais ninguém. Eu mesmo vou levar sozinho. Eu mesmo vou levar sozinho.